Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Começando aqui na TV Canção Nova, agora o programa PHN. Vem com a gente porque o meu e o seu lugar é onde? O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Não vale a pena não. Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, 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 a cada hora eu sei com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, 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 cada hora eu sei com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. Busca bater, saber pedir e até mesmo suplicar. Busca bater, saber pedir e até mesmo suplicar. Eu tenho um endereço. No céu vou morar, eu tenho um lugar. Eu tenho um endereço. No céu vou morar, eu tenho um lugar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar E começando aqui, da TV Canção Nova Programa PHN, com esse minissérie maravilhoso mais uma vez pra vocês Xícara na bateria, Rinaldo no contrabaixo, João na guitarra e Cleube no teclado Bom demais estar com vocês mais uma vez nessa noite E assim a gente começa mais um PHN, eu tenho esse privilégio de estar com vocês Que bom estar de volta aqui pra mais um momento de espiritualidade De testemunho, de decisão por Deus É isso o PHN, uma escolha de verdade pelo caminho de santidade Então assim a gente segue e é bom estar com vocês E mais uma vez, ele também está aqui Fael, meu querido, bem-vindo, estamos juntos Ele está no meio de nós E aí, seja bem-vindo, muito boa noite ao programa PHN Eu já convido você de casa a nos seguir nas redes sociais Pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no programa Ficar por dentro dos convidados que serão apresentados no dia do programa E tudo mais Então segue a gente no Facebook, é arroba PHN Oficial E no Instagram, PHN Underline Oficial Tiago, você está curioso para saber qual será o nosso convidado de hoje? Bom, na verdade eu já sei quem é, quem está curioso Quem está em casa Sem querer quebrar a sua, mas assim E até de perto aqui da gente também, da Canção Nova É um privilégio também ter um irmão de uma outra comunidade Também revelando um carisma Bom, vou deixar as apresentações pra ele Fael E a gente convida E a gente chama o convidado aqui mais pra perto Pra esse momento também de testemunho Mas manda aí, quem está presente hoje aqui no PHN Olha só, um breve resumo sobre o convidado de hoje Ele viveu nas drogas por um bom tempo Experimentou drogas, bebidas diversas Um sexo desregrado Curtia umas músicas satânicas aí Que, ô louco, né? Pra que isso? Tantou também, por várias vezes, o suicídio Olha só a que ponto chegamos E também, Tiago, um ponto curioso Ele tem um velório Exatamente, você vai entender Ele tem um velório, né? Ele tem um velório Acho que nem ele sabe, mas ele tem um velório E ele é fundador da Missão de Pentecostes Então eu vou chamar o meu amigo agora Júnior Corradini Bem-vindo, Júnior Chega mais pra cá Está aí, Júnior Corradini da Missão de Pentecostes Ele é fundador de uma comunidade atualmente Porém, ele tem toda uma história de conversão maravilhosa A gente pode dizer assim Porque mesmo em meio às grandes tempestades Ou às grandes trevas que a gente passa A gente sempre tem essa possibilidade de encontro com Deus E feliz é quem realmente se encontra com esse Deus E vive de fato uma vida nova Bem-vindo, Júnior Mas Júnior é seu primeiro nome? Mesmo é Júnior, não Tem um primeiro nome aí Mas é nome artístico, vai? Será? Júnior É nome artístico, né? Olha a cara dele de artistão Muito bom Até porque ele é cantor também Você não sabia dessa Essa eu não sabia Essa aí Então está vendo? É verdade Eu não sabia do velório Mas você não sabia que ele cantava É o velório Fala no microfone, Júnior Bem-vindo Então, estamos aí juntos, né? Uma ótima noite a todos que estão assistindo É isso aí Estamos juntos aí Que bom Júnior Então, você teve todo um caminho para chegar até aqui Para chegar a uma comunidade Até a ser inspirado por Deus para um carisma Porém, vamos começar então do começo, né? Vamos lá para a sua infância Como é que foi a sua história Com os seus pais Como é, na verdade, primeiro a sua composição aí Na sua família Como é que é essa composição? Sim É assim Eu sempre fui um jovem muito tímido Tímido Mas a composição é assim primeiro Pai, mãe, irmãos Pai, mãe E alguns irmãos, né? Três irmãos, né? Três irmãos Três irmãos Eu sou o quarto O quarto O seu caçula Isso Não, o mais velho Ah, o seu mais velho Então o seu foi o primeiro Você puxou a fila Isso Isso Então A minha vida foi assim Eu sempre fui tímido Tímido assim Eu era um jovem vazio Uma criança vazia Uma criança que sentia um vazio dentro de mim Muito grande E nisso aí Assim Além de ser tímido Eu era gago Então assim Durante muitos anos Eu fui um jovem assim Que eu me sentia muito triste Muito vazio Eu tinha amiguinhos em escola Tudo, né? Eu tinha um Escola Tudo Mas assim Eu sempre fui um jovem Assim Meio de tímido Eu nunca fui de me relacionar E eu sentia dentro de mim Tiago Um vazio muito grande Né? Eu sentia um vazio muito grande E nisso aí Eu fui crescendo com esse vazio Em mim Né? Alguns, né? Olhavam assim Eu e diziam assim Nossa, esse menino Ele tem que brincar Ele tem que Ter que subir em árvore E eu sempre ali na minha Tal Calar Então a timidez Fazia ficar no seu cantinho Sem curtir Como todos os outros meninos É mais ou menos isso Eu via assim Os jovens assim Eles corriam, né? Epinavam a pipa Eu até brincava Mas eu sentia assim Tiago Assim Desde sempre Um vazio dentro de mim Que vem desde, né? Desde assim Dos quatro anos Assim Então eu via os jovens Em sala de aula Então o que eu sofria de bullying Então A professora Ela olhava pra mim Ela dizia alguma coisa E eu ali quieto E eu ali quieto, né? E eu não sabia Lidar com isso, né? E eu fui crescendo com isso Dentro de mim Dentro de mim Esse vazio Essa tristeza Em casa não tinha Deus Não era uma casa assim Cristã, né? Os pais Sempre ali Aquela briga Alcoolismo em casa O pai Era alcoólatra Seu pai Isso Ele chegava às vezes assim Muito louco em casa Alcoolizado E quantas brigas Eu via em casa E tem muita gente Que fala assim Ah, mas isso não influencia Nada em casa, né? Que não tem nada a ver Que muitas pessoas Gente, influencia sim Brigas em casa É algo que destrói a casa Destrói o lar Destrói tudo Então eu fui crescendo com isso E dizendo assim Tiago Eu odeio álcool Eu nunca quero álcool Assim, né? Eu sempre dizia isso, né? Que álcool nunca E eu sempre dizia Eu dizia assim Eu tenho nojo disso, né? E aquele conflito em casa O pai chegando bêbado E muitas vezes Ele nem olhava assim A gente, né? Olhava, deixava a gente Bem de lado E fui indo, né? Fui indo E tendo esse nojo Dizendo assim Eu não quero álcool Eu não quero saber disso Então você não teve essa Essa experiência De carinho do seu pai Não Como é que era essa questão De você sentir um vazio enorme E seus pais Não eram atentos a isso? Como você falou também Não tinha nada de fé na sua casa? Não tinha nada Era uma família Totalmente sem religião nenhuma Entendi Imagina uma casa sem Jesus Era uma coisa horrível de ver Então a minha mãe era muito próxima Mas o meu pai era muito distante E ele não percebia isso, Tiago Ele chegava em casa Muitas vezes Cheio de pinga de álcool E ele começava a gritar, sabe? E ele olhava a gente Era como se fosse alguém aí Entendeu? E nisso eu fui crescendo E sentindo assim Uma raiva dele Sentindo um ódio dele Quantas vezes eu olhei assim Ele brigando Se xingando em casa E eu dizia assim O que a minha mãe Está fazendo com ele ainda, né? E ela ali Aguentando tudo Então até pela falta do afeto Você chegou a ter Esse pensamento Esse sentimento Puxa Eu podia não ter pai Eu podia Eu não queria esse homem aqui em casa Quantas vezes eu pensei Nossa, ele está aqui Enchendo o saco de novo Ele não era um É assim Ele ficou um homem distante Ele era alguém Ele era alguém Então eu sempre Olhando aquilo ali E o nojo de álcool E dizendo Eu não quero beber Eu não quero beber Até que foi indo Eu crescendo com os 12 anos E bullying em escola O pessoal Ah, que você não fala Que você é gago Que não sei o quê E eu fui crescendo Desde quando você começou a falar Você era gago? É, eu tinha uma dificuldade Muito grande Em sala de aula Assim, quantas vezes Assim, a professora Dizia alguma coisa Eu ficava mudo E ela olhava assim Ela dizia assim E aí, fala alguma coisa Eu não dizia nada Mas eu não conseguia falar Então era uma timidez Um vazio E aquilo ali Sempre ali dentro de mim Aquele vazio Aquele vazio Aquela distância E eu fui indo assim Né E aí foi indo Esse vazio É aí na adolescência Então tá Então você chegou aí Até os 12 anos Depois Quando que você Para aquilo que você Odeia o álcool Em que momento Você descobriu Ou quis experimentar o álcool Foi pelas amizades Ou não Foi porque você estava sozinho E a timidez Te levou a querer beber Em que momento Entraram as drogas também Vamos caminhar nisso aí Amém Então eu sempre disse assim Eu odeio o álcool Eu não quero o álcool Quando eu tinha 13 anos Eu comecei a olhar o álcool Comecei a olhar o álcool E dizendo assim Ah o pessoal Bebe E fica animado Eu comecei a achar assim Né Aí eles bebem Eles ficam felizes E comecei a relacionar Que o álcool Ia me dar uma felicidade Falsa felicidade Lógico E eu lembro assim Que com 13 Assim 13 anos e meio Mais ou menos Eu iniciei Cerveja Aí comecei né Enchi a cara Enchi a cara Um homem que disse né Um jovenzinho Que disse que nunca ia beber Que tinha nojo de álcool Mal sabia eu Que eu ia entrar Mas você bebia onde? Era com a galera da escola? Era em festa de escola Família Mas aí você já começou A ser mais sociável Porque até então Você ficou aqui E ficava muito tímido Muito na sua Não era tanto Eu não era tanto Mas quando eu comecei a beber Eu comecei a me enturmar Aí soltou Aí não tinha vergonha Aí falava demais Aí era aquela coisa toda Mas tudo usando álcool O vazio começou a ser preenchido Pelo álcool E aí você Mas você ainda na adolescência Ainda tinha Porque hoje a gente ouvindo Não parece que você Era gaga Eu quero chegar no momento Em que Eu era gaga É não Em que sumiu a gagueira Porque agora não tem Não tem mais Mas a gente vai chegar lá Só que na sua adolescência Mesmo quando você Me enchia a cara Tomava ali Uma cerveja pesada Você ficava meio tonto E aí gago também Não Aí o pai falava Eu nem lembro como que era direito Para falar a verdade Eu sei assim Eu enchia a cara mesmo Gente Com 13, 14 anos Eu já bebia Igual gente grande Tiago Os meus pais olhando assim Eles não estavam vendo Eu ia lá e bebia E bebia Daqui a pouco Mas você chegava em casa Bêbado Bêbado Mas bêbado mesmo E aí como que era Seu pai já estava bêbado também Ou não Então aí Ele bêbado junto Olhando e dizendo Mas aí rolava uma amizade Assim na bebida Rolava nada Era um pau louco E ele dizia assim Você não pode beber Aí eu olhava para ele Mas você bebe Entendi E aí entrou o que? Cigarro junto Seu pai fumava também? Fumava também Eu vendo Eu criticava o cigarro Sua mãe nada A minha mãe ficava louca com isso Ela dizia assim Mas como que pode? Você está sendo a cópia dele Do seu pai Tanto que eu peço para ele Você está fazendo igual Tiago Tudo aquilo que eu disse Que eu não queria fazer Eu acabei fazendo E pior ainda Aí nisso foi álcool Aí uns amigos meus Usavam a droga O pó Aí chamaram eu Dizeram assim Então Você já bebe Já fuma O pote dá uma adrenalina Cara, você é tímido Você é gago Cara, a hora que você cheirar Você vai ver Super poder Irmão do céu Quando eu cheirei A primeira vez Eu fiquei numa adrenalina Eu fiquei numa adrenalina Eu fiquei assim Nossa Eu sou o cara agora E a droga Ela causa isso O álcool Ele causa isso Mas tudo isso É por causa do vazio Que eu tinha em mim Aí entrou a droga Aí era bebendo Fumando E a droga Já Com 14 anos 14 anos Aí tem uma outra coisa também Entrei pra torcida organizada Aí que o negócio entortou mesmo Disse tem algum time aqui de São Paulo Isso Corinthians Corinthians Gabiões da Piel O time é bom O time é bom O time é bom Mas a torcida não Tiago, imagina o menino O que você fazia não era bom Mas o time é bom Mas a torcida Pelo menos isso Não, a torcida também é boa Senão vamos pegar A gente É Senão vamos pegar É boa É boa Quietinha É só a galera que você misturou Que não era boa É, aqueles lá É verdade Deus me livre Chegar uns corintianos aqui na Canção Nova Ele quebra a Canção Nova Por causa disso Aí, ó Então, aí vai, né Então, Thiago Aí foi assim E aí você se misturou com a galera pesada Aí na torcida Organizada Mas eu tinha 15 anos Não, eu tinha 13 anos e meio ainda Tinha nem 14 ainda Não tinha nem 14 A hora que eles viram Falou assim Vai pra sua casa, moleque Você não pode não Aqui é organizada e tal Aí eles disseram Aí eu insisti tanto com eles Porque eu queria ser da organizada Porque eu via aqueles caras brigando E eu achava o máximo Eu falei assim Não, antes tu queria brigar também? Tu entrava Não, é assim, né Eu queria, mas não, né É aquela coisa de dizer Eu quero isso, mas não quer, né A gente quer É ser alguém Que você não sabe quem é Queria se reafirmar de alguma forma Queria se reafirmar de alguma forma Aí, Tiago Eles lá disseram assim Não, nós não vamos aceitar A sua mãe, ela tem que autorizar Eu disse assim Deixa comigo Aí eles me deram uma folha Eu assinei a folha Você é canhoto? Não, direito Ah tá Eu assinei a folha A minha mãe nem ficou sabendo Quando ela viu Já era da organizada Aí já estava usando álcool Cigarro Droga E gaviões da fiel Aí entra uma outra coisa também Mas na droga Você parou na cocaína Ou você experimentou outras drogas? Não, eu fumava Era assim A única droga que eu usava mais Era o pó Né Eu cheirava muito Eu cheguei a cheirar assim Demais Com 15, 16 anos Era Foi a pior fase Mas chegou a ter alguma overdose Assim nisso? Dois princípios A língua começou a enrolar assim E eu quase morri, Tiago Quase morri Uma vez eu estava com dois amigos assim E a gente estava cheirando Naquela noite Pra arrebentar Cheirando 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 Em aquele vazio E a gente cheirava E ficava machão, né? Ficava assim Bom Daqui a pouco A minha língua enrolou Eles olharam O olho meu começou a virar Eles caíram de joelho no chão E disse Jesus Não deixa ele morrer Foi a primeira vez Que eu ouvi alguém dizer O nome Jesus Aí eu ouvi eles gritando, né? Gritando Júnior Volta E a língua me enrolando E eu sentindo aquela falta de ar Aquele sufoco Uma falta de ar Né? Aquela coisa toda E aí Quase que eu fui embora E eles de joelho disseram assim Se ele sair dessa Nós vamos A uma igreja Aí A hora que eu fui voltando Ó É o seguinte Jesus que te voltou Agora você vai ter que ir em uma igreja Né? Aí tinha que ir em uma igreja Aí eles foram Em uma Igreja X, Y Que é o seu nome E eu falei Eu vou à missa E fui à missa, Thiago Sem saber o que era a missa Segura essa parte aí, Júnior Porque agora a gente Ó A gente já foi Do ódio ao pai Aí na infância Daquele cara que dizia Que nunca ia experimentar álcool Entrando também Além do álcool Aí na adolescência Na realidade das drogas Então foi Foi cocaína Foi experimentar também Aí É Até uma overdose Chegou a acontecer De tanta droga De tanta bebida De tanta loucura Só que a gente ainda tem que falar Olha Ainda tem uma realidade Na história desse cara aqui De rock satânico Ele chegou a tentar também Tirar a vida dele Suicídio E tem também Toda uma história Até chegar A ser fundador De uma comunidade Esse é o Júnior Corradini Fica aqui No PHN A gente vai pro intervalo Cantando essa E a gente já volta Dei muito mais testemunho pra você É PHN Aqui na TV Canção Nova E na minha e na sua vida Assim como aconteceu na do Júnior A gente pede um milagre nessa noite Júnior vai Realiza o milagre em mim Jesus Realiza o milagre em mim Senhor Eu necessito Da Tua intervenção Da Tua intervenção Na minha vida Realiza o milagre em mim Jesus Realiza o milagre em mim Senhor Eu necessito Da Tua intervenção Na minha vida Eu necessito Da Tua intervenção Eu necessito Da Tua intervenção Nunca estará sozinho Pois Ele está Muito mais perto Do que podemos imaginar Para que buscar em pessoas O que só Deus pode te dar Um amor de verdade Deus nunca te deixará sozinho Ele te ouvir Deus escuta em Sua voz Fale com Ele Ele sabe o que é melhor De volta aqui no PHN A gente segue com essa experiência De buscar o amor de verdade Ele é o amor maior Para quem anda por aí Tem um amor de verdade Para a sua vida Para quem busca em pessoas Lugares O que só Deus pode te dar Um amor de verdade Deus nunca te deixará sozinho Ele te ouve Deus escuta em Sua voz Fale com Ele Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Ele te ouve Deus escuta a Sua voz Fale com Ele Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor CHN, esse minissério maravilhoso, no teclado Cleube, na guitarra João, no contrabaixo Rinaldo Rosa e na bateria Xícara. É bom demais estarmos juntos e eu tenho essa proposta para você, se você acredita em Deus, eu quero te dizer já nessa noite que você não está sozinho. Assim como o Júnior, ele está aqui dando seu testemunho, não sei se você perdeu a primeira parte dessa história maravilhosa, porém ele que na sua infância odiava o seu pai por causa do álcool, depois também acabou entrando nessa, então teve álcool, teve droga, teve overdose e agora a gente chegou num ponto onde no momento da overdose ele ouviu falar pela primeira vez desse nome acima de todo nome, Jesus Cristo e aí ele foi parar numa igreja, foi para uma celebração eucarística, foi para uma missa e ali, não sei se já foi o seu primeiro encontro com Cristo, se já foi a sua primeira transformação, porém o que aconteceu para aquele menino que nem acreditava em Deus talvez direito, porque não tinha nenhuma experiência, quando ele ao voltar de uma overdose de drogas, ele visita uma igreja católica apostólica romana? Então eu fui assim, eu não senti nada, cheguei lá na santa missa, olhei ali, vi todo o rito, não sabia nada, não sabia nada gente. Não sabia nem que hora sentava, que ajoelhava. Eu não sabia nem o que tinha que fazer ali, né, eu sabia nada, eu era um menino assim que não conhecia nada sobre Jesus Cristo. Aí, né, eu participei lá, saí de lá, senti um pouquinho de paz assim, mas eu disse assim, ah, agora eu fiz a minha parte, porque assim, Tiago, eu achava o quê? Essa religião você pode ser tudo, né, você pode ir à missa, você pode beber, você pode fumar, eu falei, essa é a certa, eu achava isso, né, eu não tinha um conhecimento sobre igreja, né, e comecei aí, mas mesmo assim, com álcool, droga, cigarro, gaviões da Fiel. Então, na verdade, ali nos seus 15, 16 anos, essa fase que a gente está falando, né, na verdade foi só, vamos dizer, pagar uma promessa ali, né, aquela coisa que tem muita gente que acaba fazendo, até nesse PHN, eu aproveito para provocar muitos que são, infelizmente, católicos só assim, ou por tradição, porque tem os pais que levaram, ou simplesmente para pagar uma promessa, ou de uma situação que você conquistou alguma vitória, mas não é que de verdade você já teve essa experiência concreta com o amor de Deus, que mudou toda a sua vida. Assim como o Júnior viveu, eu acredito muito que possa ser também o dia da sua transformação, o dia desse encontro com Deus, que muda tudo, ele é o amor de verdade, por isso que a gente cantava essa canção, e foi naquele momento que Deus ouviu o clamor dos seus amigos. Sim, ouviu. Ele ouviu, ele te ouve, ele ouviu aqueles meninos, e aí tá, depois você seguiu, agora eu quero saber que hora que entrou a música na sua vida, porque a gente falou aqui no começo do programa ainda, que até cantor você é, mas o que você ouvia de fato, Júnior? O que que te encantava, e você quando se drogava, já ouvia alguma coisa, tem a ver a música com a realidade das drogas? Tem sim, é tudo a ver. Porque assim, eu ouvia bandas que incentivavam até o suicídio. Tiago, eu comecei a acreditar que o suicídio era o máximo. Gente, eu com 18 anos, eu ouvia as bandas, Nirvana, aquele cara que deu um tiro nele mesmo, eu achava aquele cara, era o máximo, eu dizia, esse é o cara, e eu ficava assim, muitas vezes ouvindo ele dizendo, se eu tivesse coragem, eu dava um tiro nele. Quantas vezes eu senti vontade de dar um tiro nele, quantas vezes, mas eu falei assim, ah, mas tiro, eu não tenho revólver, eu não mejo com arma, e sempre ouvindo aquelas bandas. Aí, nisso aí, eu comecei a me envolver com músculo, aí as músicas, Led Zeppelin, Nirvana, tudo música que ensina, que suicídio, músicas diabólicas, que quando eu escutava, e tem muita gente que diz assim, Tiago, ah, mas uma musiquinha não influencia nada, imagina que não? Como que não? Na minha vida, influenciou, influenciou muito. A música, ela influencia sim, e muitos jovens que estão assistindo, que vão assistir, escutem isso, a música, ela tem influência na nossa vida sim. E eu ouvi aqueles caras, e eu dizia assim, esses caras, herói, se mataram, né? Aí, arrumei um violão, comecei com violão, umas músicas do Legia Urbana, Nirvana, Led Zeppelin. Aí, tinha uns amigos, tinha um lugar assim, só de roqueiro, o cara disse assim, meu, o que você toca, eu arrumo uma vaga lá, mas eles não têm dinheiro, eles não vão te dar em dinheiro, eles vão te dar como? Droga e álcool. Tiago, eu ficava a noite inteira cantando e cheirando, os caras diziam, dois lá para você, eu ia lá, cheirava, voltava e cantava. Era troco de droga. Olha a minha vida, com 18 anos, eu tocava a troco de droga. E era assim, era só música, eles que pediam as músicas. Até, era muito assim, um fato até engraçado, que até as músicas em inglês eu arriscava. Estava muito doido? Ué, você está muito doido, arrisca a música em inglês. Quantas músicas em inglês, os caras bêbados também. Mas deixa, eu fiquei curioso aqui, já que você não, cantando, ninguém é gago, né? Dizem, eu não sei como é. Mas você continuava, quando você se comunicava, você ainda era gago. Era ainda. Sim, mas quando cantava, não. Quando cantava e quando cheirava, sumia tudo. Ah, é? A droga também tem isso? A droga, ela estimula um lado seu, que mesmo que você fique tímido, você tem uma coragem, né? A droga, ela tem isso, ela estimula uma substância chamada serotonina. Então, ela libera uma falsa alegria, que dura ali uns 15 minutos só. Mas logo após o efeito dela, o vazio que eu sentia, Tiago, era uma vontade de morrer. Era uma vontade de morrer. Esses caras que já tinham se suicidado, que eles tinham tido essa coragem toda. Também, provavelmente, talvez motivados pela droga também, que já tinham consumido. Quantos deles que usaram drogas e ali, usaram giletes. Essas coisas de gilete é antiga. O pessoal acha que gilete é de hoje, não é não. As bandas de rock, quantos caras que se cortavam, pulso, que faziam coisas horrorosas, coisas horríveis. Isso vem de muito tempo, né? O Júnior, mas em que momento que você começou a tentar também o suicídio? Porque você, até então, você falou, não, eu não tenho coragem, né? Porque você via o cara, admirava, o cara, a sensação... Se mata com tiro, né? Então, é. O que você chegou a tentar, assim, de suicídio? Como foi essa situação? Uma vez que eu cheguei em casa, eu cheguei em casa muito doido, quando a minha mãe olhou para mim e disse assim, eu não acredito. Ah, quando eu vi a minha mãe olhando, eu comecei a xingar ela. Aí virou ela, os pais entraram no meio, os dois entrou junto. Eu levei um tapa na minha cara. Quando eu me escondi, né, um lugar, eu me escondi lá, eu achei o que lá? Uma faca. Achei uma faca. Quando eu peguei a faca... Isso na sua casa. Na minha casa. Eu me escondi, né, eu fechei a porta, assim, quando eu fecho a porta, o diabo tinha posto uma faca ali. Quando eu olhei a faca, eu escutava, gente, é real isso. Tiago, eu ouvi uma voz dizendo, vai, vai logo, vai, corta aí. Eu escutava uma voz dizendo, assim, que eu era um frouxo. Dizia assim, você é um frouxo. Corta o pulso logo, acaba com isso logo. Você não é ninguém. Quantos anos você tinha? Eu tinha já uns 20 anos, já. 20 anos, Tiago. Com esse vazio, muito doido, e com uma faca em mão. Quando eu coloquei a faca, assim, rente ao pulso, eu senti uma voz dizendo, solta a faca. E eu fiquei olhando assim, olhei de um lado, olhei do outro. Então, na verdade, tinha mais de uma voz, porque você tinha a do frouxo, corta. Isso, do frouxo, era o diabo, e do outro lado, uma voz. Era muito real a voz, era muito real. Eu escutei uma voz dizendo, não faça isso. Eu senti algo soltando a faca. A hora que eu senti soltar a faca, eu caí de joelho no chão. Eu falei, eu não sei quem que é esse ser que disse isso. Mas eu caí de joelho, fiquei ali chorando, e graças a Deus, né, eu cheguei a pôr a faca no pulso. Eu disse, agora vai. E a voz dizia, corta logo. Corta logo, seu frouxo. Você é um frouxo, você é um zé ninguém. Quantas vezes eu ouvi isso, Tiago. Uma voz dizendo que eu era um zé ninguém. E eu me achava assim. Eu dizia assim, ah, eu não sirvo para nada mesmo, ninguém gosta de mim. E nem lembrar, se eu me matar aqui, não vai fazer diferença. E pai e mãe não estão nem aí comigo, e irmão é cada um na sua. Mas, meu Júnior, eu fiquei curioso agora de saber. Você estudava, você trabalhava, como é que era isso na sua vida? Porque, além da loucura que você vivia, você devia ter uma vida normal, comum, de trabalho. Eu tinha emprego, escola, tudo. Você trabalhava com o quê? Era num supermercado. Eu entrei lá como ajudante e fui até o alto grau. Só não subi mais porque eu usava droga. Aí teve um dia que eu usei demais, eu cheguei muito doido no outro dia. E como você se vestia? Porque eu fiquei curioso com isso também. Porque já quem ouve o rock satânico, geralmente, quem ouve o rock mais pesado, se veste de preto, se veste mais... Sim, preto, calça rasgada, cuturno. Você andava assim? Andava assim, aquelas calças todas rasgadas, sabe? Você ia trabalhar assim? Não, aí não. Aquela época eles não deixavam. Mas se deixasse, eu ia. Mas eu usava camisetas do Iron Maiden que tinham uma frase, 666, the number of the beast. 666 é o número da besta. Eu era um verdadeiro besta, Tiago. Eu só não sabia. Eu vivia uma vida escrava e achava que aquela vida era o máximo. Com isso, você já não tinha mais timidez, então, ali naquela época da infância. Tinha assim, eu ainda tinha. Eu tinha muito assim de ficar sozinho. Sozinho e ficava ali. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Aí, muitas vezes, assim, eu... E aquele barulho na cabeça para poder calar um pouco do vazio que estava no coração, é isso? Era assim, Tiago, de um grau de 0 a 10, era o nível 8,5. Eu sentia esse vazio o dia inteiro em mim, desde criança. Minha mãe não sabia lidar com isso. Ela até atribui que ela grávida, assim, ela passou muito nervoso, muito medo. O pai saindo e, muitas vezes, chegando bem, brigando com ela grávida. Então, isso tudo influencia, né? E aquele horde, aquela distância entre eu e ele, né? E aí, foi criando esse vazio em mim. Foi crescendo esse vazio em mim. Mas, assim, de todo o mal, segundo Santo Agostinho, de todo o mal, Deus tira algo bom. Eu, nos 22 anos, eu fui entendendo que aquele vazio, ele estava em mim. E existia um Senhor que um dia iria ocupar esse vazio meu. Mas, enquanto eu não sabia quem era, eu colocava droga, gaviões da fiel. Quantas mentiras em estádio eu contava. Eu ia em estádio, revista. Nossa, chegava a rota, Tiago. É humilhação. A gente tirava a roupa no meio da rua. Quantas vezes eu fiquei só de cueca. Só de cueca, Tiago. Aquele frio de São Paulo clássico, a gente ficava de cueca. E o povo passava lá assim, esse bando de trouxa, né? Tudo isso por causa de um time. Por causa de um time. Aí eu ficava de cueca, passava fome, corria. Metrô, já subia escada rolante ao contrário. Quantas vezes? A escada era para descer, eu estava subindo. E tirava a camiseta, e via aquela torcida, aquele quebra-pau. E no outro dia, eu dizia o quê? Nossa, eu fui para o estádio, eu bati muito. Mentira, não batia nada. Mas tudo isso era porque eu era um cara vazio, era um cara oco. Era um cara que achava que a droga era tudo, o álcool era tudo. E fui indo aos 22. Até que com 22 eu escutei uma música. Eu estava muito doido, Tiago. Eu cheguei uma noite tão doido, que eu entrei assim em casa, e na sala mesmo, eu caí no chão. Eu fiquei ali. Aí liguei, né? Assim, e fiquei lá. Agora, tudo isso você viveu aqui em Taubaté, aqui pertinho? Em São Paulo. Ah, tá. Eu era de São Paulo, Tiago. Você era de São Paulo, agora vou... Capital, imagina o cara da Zona Leste. Capital. Liguei um filme lá, não assisti nada, e ficou ligado a noite inteira. E dormi muito louco, jogado assim na sala. Jogado literalmente no chão. Jogado, né? Cheguei, eram uns quatro horas. Quando é no outro dia, mais ou menos oito e meia, eu estou escutando uma música de fundo, Tiago. A TV, uma música de fundo. E era uma música assim. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Eu senti um ódio, Tiago. Eu disse, eu vou levantar, eu vou quebrar essa TV. O que é isso? Que música que é essa? Mas aonde eu estava, eu não consegui levantar. Basta entrar e eu me... Isso era quatro da manhã? Ah, não, já era oito e meia, oito e meia mais ou menos. Tiago, essa música foi entrando dentro da minha alma e me deu uma vontade de chorar. E eu não entendia nada. Eu falei assim, mas eu não estou no efeito tanto de droga agora. E fui ouvindo aquela música entrando dentro de mim, aí eu senti o efeito da música cristã. Que é como uma injeção na nossa alma, irmão. Quando a música cristã, por mais que você achasse essa música não toque, irmão. A música católica, a música católica, conforme a hora, conforme o lugar, ela tem assim, é como uma injeção na alma. Tiago, aquela raiva que eu estava sentindo foi ficando calma. E eu escutando o meu pensamento. Vive em você. A luz do meu viver. Senhor. E aquilo foi dando uma calma em mim. Basta entrar e eu me abri pra te amar. Nem precisa perguntar. Te amo. Vamos junto, vai, Júlio. Há um clima todo diferente Que aquece e mexe no coração da gente É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ver outra vez Essa música foi entrando na minha alma Segura que a gente vai voltar pra falar dessa canção E da força da música na vida das pessoas No próximo bloco A gente segue um pouco mais com o testemunho do Júnior E agora a gente sai cantando Que é como um sonho E que Deus te visite nessa hora É PHN A gente já volta É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ver outra vez É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração Vamos Júnior É o momento maravilhoso do testemunho dele Chegou o momento do encontro pessoal com Cristo Ele que era gago Desde a infância Ele já viveu droga Curtiu rock and roll pesado E já viveu overdose Já tinha tentado suicídio E a gente chegou agora No momento Ápice aqui da sua vida Com 22 anos Ele teve um encontro pessoal com Cristo Então Aí ouvindo essa música Com essa canção Essa música Foi a música Que mexeu comigo demais Eu ali no chão Falei Meu Deus Deus existe Tiago Eu senti algo na minha alma Que eu não sei escrever Eu não sei assim Dizer o que eu senti E quando isso aconteceu Você voltou assim Porque você tinha se drogado Tinha bebido E aí você estava ali no chão Então Tinha passado essa madrugada Meio loucão Meio loucão Porque eu já ouvi muito testemunho Eu não tenho na minha história Essa parte de muita bebida Ou droga Mas eu já ouvi muito testemunho Que a pessoa Depois que vive um impacto Um encontro com Deus Que parece que zera Tipo assim Ela fica inteira aça Parece que nunca Que ela não tinha se drogado Não tinha bebido Aconteceu isso com você Nesse momento? Eu senti assim E eu fiquei sóbrio Exato Eu levantei Aí eu não sabia dizer O que eu tinha vivido Não contei isso a ninguém Imagina a fama Eu tinha fama Eu era o cara O loucão da história Com a família Com os amigos Eu tinha um título A zelar Mas dentro de mim Eu me apaixonei Por aquela música Eu comprei o CD Escondido Sem ninguém saber Imagina um roqueiro Ouvindo essa música Escondido dos outros Você comprou o CD Do padre Marcelo Rocha O padre Marcelo Escondi em casa As sete Guardei lá Falei Ninguém vai ver Aí Tiago O inimigo é tão sujo Que ele disse assim Não, isso não vai dar em nada Aí eu comecei a sentir Um desejo de beber de novo Aí voltei para a droga O álcool Aí eu descabecei De uma forma Meu irmão Descabecei de uma forma Até o ponto De eu esquecer O meu nome A minha mãe olhou Aí a minha mãe falou Você vai junto comigo Lá na minha igreja A minha mãe era evangélica E forçando eu Que eu tinha que ser evangélico Eu falei Não, eu não quero igreja nenhuma E levou eu lá Tiago Domingão A igreja dela lotada Imagina um cara Curtido de cachaça De droga De algo De tudo Numa igreja lotada Começaram lá Uma oração Aí tinha um homem Ao lado assim Ele disse assim Xalabá Eu disse assim Eu não sei o que é É para você também Ele começou Xiralabá E eu falei assim Mas o que é isso? Você está me xingando? Imagina um bêbado Ouvindo isso gente Oração em línguas Eu não sabia quem era Deus Muito menos oração em línguas Aí a hora que ele disse assim Vai cair fogo Eu saí correndo de lá Eu disse Eu vou ser católico Mas eu não quero a sua igreja não Porque lá a gente pode beber Fumar Lá ninguém ia ter a fogo em ninguém Eu tinha uma visão dessa Até que eu fui chamado Para ir em uma missa De uma tal Cristoteca em São Paulo Eu imaginei o que? Missa e festa E foi Tiago Quem estava lá? O padre Antonello E ele começou a conduzir a oração E quando ele colocou E impôs a mão sobre as pessoas Aconteceu o que? O repouso no Espírito Santo Isso é muito sério gente Repouso é real Imagina eu Tiago Mas você tinha ido Mas você tinha ido Sobre para a Cristoteca Você tinha ido Mais ou menos Mas você foi com alguém Então Teve uns amigos Que me chamaram E disseram assim Cara Dá uma chance para você Vamos lá É legal Eles não disseram o que era Eu fui atraído pelo nome Cristoteca Peguei e fui Quando eu vi aquele padre Rezando pelas pessoas A pessoa caindo Eu imaginei Lá na igreja da minha mãe O povo até a folga Que o padre mata Eu achei que ele estava matando os outros Eu não sabia o que era repouso Tiago Aonde eu estava Eu olhei o padre O padre olhou para mim Ele estava com a cruz relíquia De São Padre Pio Ele olhou para mim Eu imaginei Se esse padre Vim para o meu lado Cara A casa caiu Eu vou sair correndo Quando eu olhei Todo mundo fechando a porta E tu era dos manos Que eu já tinha Na galera da torcida Eu disse assim Que droga é essa Que alucinação é essa O povo chorando O povo gritava Jesus E eu dizia Cadê que eu não estou vendo Tiago do céu Quando eu vi o povo orando em línguas Eu falei Meu Deus Eu também perdi esse negócio Não Eu imaginava assim Eu que tomo todas E eles que falam enrolado Eu imaginava isso Quando o padre olhou para mim Ele cruzou todo o salão Chegou Olhou para mim E disse Filho Eu disse Já era Ele disse assim Receba o batismo no Espírito Santo Eu desmoronei no chão Tiago Quando eu caí Eu repousei Eu senti aquele clarão Eu escutava a música Como um eco O que eu imaginei? Matou eu também Mandou eu para o inferno Não era tão mal Eu imaginei Matar parece que Deus vai querer eu Lá eles até a fogo Aqui o padre já mandou Eu não sei quanto tempo foi Eu não sei dizer se foi Meia hora 15 minutos 50 minutos Eu sei que quando eu levantei Tiago Eu levantei Eu era um novo homem Daquele dia em diante Um irmão me abraçou Eu chorei O vazio estava ocupado Era Jesus Que tinha ocupado O lugar dele Que sempre foi dele Que lindo Sempre foi dele Ali eu levantei um novo homem Aí o pessoal falou Você tem que se confessar Eu fui até o Frei Confessei Ele estava com a perna inchada Costumo dizer que houve cura Ali a hora que eu comecei a contar O que eu fiz Ele levantou Tiago A perna dele estava assim Toda inchada Ele levantou Ficou de pé Falou Filho você fez tudo isso Eu disse fiz E eu estou arrependido E nunca mais usei Nem droga Nem álcool Nem cigarro Organizado Eu ainda sou corintiano É um defeito O meio do meu Ainda sou corintiano Mas ali se levantou Um novo homem Ali Graça ao batismo No Espírito Santo João E nesse caminho aí Quando você se encontrou com Deus Vou chamar então já Sua esposa agora Chega mais pra cá Com a gente Aline Aline Cordinho Bem-vinda É bom ter você aqui também No PHN Deixa eu acolher aqui Com carinho Ô Júnior Senta aí A gente vai dividir o microfone agora Tá Mas dentro da sua história Quando você viveu Esse encontro com Com Cristo Batismo no Espírito Santo Mexeu tanto na sua vida Que você chegou a querer ser padre É isso? Então eu tinha uma sede De falar de Deus Tiago Eu tinha uma sede Mas tinha um detalhe Eu era gago ainda Mesmo recebendo tudo isso Eu era gago Aí um dia Assistindo a Santa Missa Da Canção Nova Mas a imagem era muito ruim Dez anos atrás Não tinha um sinal bom Era o padre Edmilson Tiago Eu coloquei a testa no chão E eu disse Deus Se o Senhor está me ouvindo Usa dele Pra falar comigo Eu quero falar Eu quero dizer Que Jesus é o Senhor Mas eu não falo Eu tenho medo Tiago O padre Edmilson disse Há um jovem Com a testa no chão Ele disse a cor A camiseta A cor A calça Ele disse A língua dele É como a de Moisés Deus está soltando A sua língua A partir de hoje Eu senti um fogo Na minha boca Tiago Eu senti uma vontade De pregar Meu irmão Aí tudo inicia Aí Aí deu o início de tudo Aí comecei a sair Anunciar Aí eu ia Em público Eu dizia as coisas Não tinha mais vergonha Aquele vazio sumiu E desde esse dia Desde essa missa Que era a missa do Clube da Evangelização Deve ser Quarta-feira Quarta-feira Isso Que eu costumava cantar Aliás, continuo cantando ainda É muito especial Essa missa Realmente a gente tem Muitos milagres Muitas curas E você é fruto então Dessa missa Como esse Em que momento Entrou a Aline Então aí na sua vida Então aí eu sozinho Não arrumava ninguém E jovem na igreja Quando não arruma ninguém Ele pensa o que? Você padre Comecei Encontro vocacional Fiz um ano Tinha Mas você já estava aqui em Taubaté? Não Em São Paulo ainda Estava lá Até que eu conhecia Essa moça Dentro de um grupo de oração E aí ela roubou O meu coração Aonde era o grupo de oração Que você ia? Vai Aline Deixa a Aline contar um pouquinho Então como é que foi O encontro Com o Júnior Você já não era mais gago Não é Júnior? Não A partir daí Ele recebeu a cura E Bom Nós nos conhecemos Em uma nova comunidade Que havia um grupo de oração Onde eu ia um pouco obrigada Pelos meus pais Lá em São Paulo Como que era o nome da comunidade? Luz das Nações E Nesse local Nós nos conhecemos Você foi obrigada? Eu ia meio que obrigada Era muito nova Então Eu ia por aí E acabei conhecendo ele Ele foi uma pessoa Que me ajudou muito espiritualmente Ele falava pra mim Olha Você tem que rezar Aprende a rezar o terço Já rezou hoje Ele ficava assim Muito amigo E Até que Um determinado momento Da nossa vida Algumas pessoas falavam pra mim Até o meu pai falava Ele falava O Júnior gosta da Aline Então ficava aquela coisa O Júnior gosta da Aline Não Não tem nada a ver Ele é só meu amigo E A partir disso Desse conhecimento Ali no grupo de oração Nós viemos para a Canção Nova Você chegou a conhecer o Júnior Ainda nesse desejo De ser padre ainda? Ele porque Estava meio solteiro Ele estava Não dava certo com ninguém E aí você é padre Aí foi Foi nessa fase Que você chegou também Exatamente Exatamente E aí você foi a resposta Então que não tinha nada Isso É Segundo ele eu fui a resposta Ele já disse Que bateu o olho E falou É isso E inclusive Ele pediu a Nossa Senhora Ele disse Pra Nossa Senhora Que Ele falou Olha mãe Eu estou gostando Daquela moça Eu sei que é praticamente Impossível nós ficarmos juntos Mas Se Esses Foram os planos De Deus Que Ela seja minha esposa Um dia E se ela for a minha esposa Ele fez uma promessa Pra Nossa Senhora Ele disse que Um dia que nós Tivéssemos uma filha Ele daria o nome De Miriam Pra Nossa Filha Ou o primeiro Ou o segundo nome Seria Miriam E hoje nós temos A Miriam Giovana Miriam Temos o Gabriel São quantos anos de casados já? São dez anos Dez anos de casados E vamos voltar um pouquinho aqui Aline Só pra gente entrar Na realidade da comunidade Então Presta aqui o microfone Pro Júnior Em que momento Que entrou então Uma inspiração Ou melhor Uma vocação Porque você Até então Tinha chegado A procurar o seu lugar Dentro da igreja Então será que eu sou padre? Não, não sou padre Vou casar Depois já De casado Já pai Em que momento Entrou Isso Nossa Deus colocou Plantou no meu coração Uma inspiração Uma vocação Que é uma nova comunidade Que chama-se Missão Pentecoste É isso? Sim Aí foi em 2008 Mais ou menos Nós fizemos um retiro Chamado Incendeia a senhora A tua igreja E foi ali que eu senti Jesus falando comigo Que ele queria A comunidade Ele Eu até senti assim Tiago Que tudo que eu vivi Com álcool e droga Eu iria utilizar Pra ajudar muitas pessoas E hoje a gente ajuda Pessoas assim Pessoas que Quantas pessoas Que querem se matar Que vão até nós Até lá A nossa missão Gente que chega Às vezes Tiago Chega lá Usa remédio Não é amor? Toma remédio o dia inteiro Não Toma remédio Toma o veneno E chega lá à noite Grog E a gente atende A gente atende Quantas pessoas De álcool e droga A gente atende hoje A gente atende A gente orienta Quantas pessoas Que tem Esse vazio Que eu tinha E a gente sabe Que só é preenchido Com o Senhor Jesus Foi ali que eu senti Em 2008 Deus chamando Mas nisso Eu dei as costas Eu disse não Eu disse não Eu não sou Não Isso é coisa minha É pensamento meu E eu lutei Durante muitos anos Tiago Lutei durante muitos anos Eu disse assim Basta um grupo de oração E basta Mas Deus ele queria mais E é assim Quando Deus ele quer algo de nós Tiago Ele sufoca também Eu comecei a sentir em mim Um pequeno vazio Eu ia para grupo de oração Cantava Anunciava Conduzia oração Mas faltava o que? A comunidade E Deus foi me impregnando Usando sacerdotes Que olhavam para mim E diziam Junior Aceita o que Deus quer Até o dia que a gente De joelho De joelho Numa dificuldade em casa Terrível Casamento Tiago A gente passou uma dificuldade No começo A Aline Olhou para mim A gente ajoelhou no chão Falou assim A partir de hoje 2010 para 2011 A partir de hoje Estou a quem doer Mas pode falar mal de mim Me mata Eu quero a vontade de Deus Tiago Tem muita gente vivendo hoje Sabe o que? A permissão de Deus Há uma diferença entre viver A permissão E a vontade de Deus Ali a gente iniciou A vontade Quer complementar Aline? Porque veio do seu coração Esse momento aí também Em 2010 Até entender Puxa, estou vivendo De uma forma Que ainda não é o querer de Deus Partiu de você também Essa ajuda para o Junior Ter a clareza Em relação à comunidade? Em boa parte sim Porque na verdade Ele queria aceitar E eu como esposa Eu falava Não, isso é loucura Não tem sentido isso Eu não achava algo Um sentido Para tudo isso Como que vai ser? A gente quer explicações E eu muitas vezes Eu disse não E aí nesse dia Foi o dia ápice Que foi o momento Onde eu olhei E eu falei assim Não, chega Eu não posso mais lutar com Deus A vontade é de Deus Eu preciso dizer o meu sim também Porque eu sou esposa Então se eu como esposa Eu dizer não Muitas vezes não vai acontecer O que tem que acontecer Na vida do meu marido E ali eu entendi Que eu como esposa Eu precisava dizer O meu sim também E essa foi a oração Que nós fizemos Que eu costumo dizer Que mudou todo o caminhar Da nossa vida Porque ali de joelhos Eu já tinha o Gabriel Nessa época Ele estava pequenininho E aí eu coloquei Eu deitei ele na cama Ele estava dormindo Eu ajoelhei de um lado E ele ajoelhou do outro E ali foi o momento Da nossa oração De família Em família E ali nós dois Um olhou para o outro E eu disse para ele Eu aceito Hoje eu digo sim Aquilo que Deus tem para nós Aquilo que Deus sonhou Para a nossa vida Para a nossa família Que ele conduza os nossos passos E ele faça verdadeiramente Aquilo que ele sonhou para nós E desse incômodo, Júnior Desse vazio que foi te dando De que Deus tinha de fato Algo ainda maior Ou mais específico Vamos dizer assim Em que momento você entendeu Que existia uma missão Que se chamaria Pentecoste também Como é que aconteceu isso? Então, eu fui sentindo esse nome Comunidade, Missão Pentecoste Mas eu dizia assim Mas eu, de fundador, não Sabe, Tiago Eu ainda tinha aquele Algo do homem velho Aquele sentimento de achar Que Deus chamava a todos A uma missão específica Menos eu E eu comecei a dizer Não, não Aí a Línia olhava para mim Júnior Olha o que a Bíblia está dizendo aqui Quantos tapas na cara Que o Senhor dava O Senhor falava até De mudança de local Não foi, amor? Quantas vezes Jesus Olhou para nós E a gente tinha oração E Deus falava Um dia vocês vão sair De São Paulo Vocês vão ir para outro local Só que a gente não entendia Aonde era, né? Aonde era A gente tinha dúvida A gente pensava Que era um monte de lugar Porque aí entra a vida missionária Aí a gente começou a sair Missão em família, Tiago A gente foi em lugar Que o pessoal olhava Falava assim O que que sua família Está fazendo aqui, cara? Né, amor? Quantos lugares que a gente foi O povo disse assim Meu, vocês não precisam falar nada Só a família Tiago, lugares Às vezes Que casas Feitas de barro Desde Casa com ar-condicionado Casa feita de barro Estado da Bahia Norte de Minas Deus começou a levar a gente Para vários lugares E quantas curas Deus foi realizando Na minha vida ainda Mesmo em missão E na vida dos outros Aí foi surgindo A missão Ela foi ficando mais forte Ficando mais forte Mas aí a gente foi entendendo Que não era em São Paulo Aquilo foi, né? Foi nos inquietando Nós temos agora aqui no PHN Também um testemunho Na verdade Uma palavra De um vocacionado Da missão PT Costes O Carlos Eduardo Vamos ouvir um pouquinho Sobre Essa mensagem Para os fundadores Assim a gente chama Quando a gente tem Fundador A gente geralmente chama de pai Com certeza já é um filho de vocês Vamos ouvir Carlos Eduardo Sou vocacionado Na missão PT Comunidade Missão PT Costes Eu faço parte Hoje aqui Da comunidade Situada aqui em Tabaté Tenho seis dias Da nossa comunidade Uma resposta De Deus Para essa diocese Através desse vídeo Vem falar um pouco Sobre o Júnior Aline Na minha vida O Júnior Eu entro na minha vida Através da pedra De Medjugorje Eu vi ele pregando No grupo de oração Eu estava nesse grupo E eu tinha uma pedra De Medjugorje E Deus tocou no coração De me entregar Essa pedra E quando eu entreguei Essa pedra Ele ficou muito feliz Com essa pedra E daí começou Nossa amizade Logo depois Eu estava marcado Um casamento Bem perto Dessa data E ele foi Ao meu casamento E aí começou Nossa amizade Comecei frequentar A casa dele A minha esposa Comecei a ver Como era a vida dele De providência De oração Chegava lá Estava fazendo As tarefas de casa As tarefas da comunidade Tudo com o texto Na mão Em oração Na confiança em Deus E na providência divina Como eu vi sempre Aos 90 minutos Deus provém Na vida dos dois Pela fé dos dois E isso me ativou demais Porque eu queria algo Mais profundo Sempre fui caminhado A renovação carismática Agradeço muito a renovação Mas eu queria algo Mais profundo E a comunidade Me propôs isso E logo depois Quando eles fizeram Corrindo Para eu fazer Uma experiência Na comunidade Fiquei muito feliz Porque é o que eu estava Sentindo no coração E hoje estou aqui Como vocacionado Agradeço muito o Julio Armin Porque me ensinaram muito E me ensinam muito A ser mais de Deus A buscar mais oração Através das formações Do aceleramento espiritual Que ele dá A mim e a cada vocacionado Então eu estou muito feliz Para os dois Estou aqui um exemplo De casal Na minha vida Da minha vida E da minha esposa Gosto muito dos dois E fico muito feliz Por estar gravando Esse vídeo para eles Agradeço muito A oportunidade Que vocês me deram Uma boa noite Fique com Deus Está aí o Carlos Eduardo Vocacionado Da Missão Pentecostes Aqui em Taubaté Qual o carisma Da comunidade A gente está chegando Aqui ao final Já do nosso PHN Mas a gente quer Deixar então Esse fogo Esse desejo Essa sede de Deus Também visitar O seu coração Porque o PHN É de fato Um caminho De santidade Onde a gente busca Aline por hoje Não vou mais pecar também Qual o meu lugar Na igreja O que Deus tem para mim Então ouvindo falar Sobre o carisma Sobre a missão Que Deus também Visite o seu coração E talvez você se encontre Nesse carisma Fala Aline para a gente O nosso carisma É preparar a noiva Para a volta do cordeiro Então nós temos Esse papel De mostrar Para as pessoas Que elas precisam Estar preparadas Né O cordeiro Ele pode voltar Hoje para nós Ou daqui um ano Daqui dois anos Nós não sabemos o dia Nós não sabemos o momento Nós não sabemos a hora E nós precisamos Estar preparados Né E nós A nossa missão É justamente isso É levar as pessoas A serem curadas Né Libertas Dessa vida De álcool De droga Do suicídio As pessoas nos procuram Em depressão Tristes Sabe Abatidas E ali nós Nós enxergamos Naquela pessoa Uma noiva Que precisa ser Preparada Precisa ser cuidada Né Assim como Uma noiva Ela vai ali no salão E ela é preparada O cabelo A maquiagem Né Ela é vestida Colocada Colocada Aquele vestido Limpo Bonito Nós enxergamos Isso hoje Nos filhos De Deus Nós precisamos Olhar Para eles Muitas vezes Chegam sujos Né Maltratados Feridos E ali Nós precisamos Cuidar 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 Mesmo Como Como uma noiva É cuidada Né Para o seu casamento Para que Quando o cordeiro Volte Essa pessoa Esteja Limpa Bonita Né Ela seja Realmente Ela esteja Resplandecente Né O Senhor Ele possa olhar E dizer Vem Eu quero você Essa é a nossa missão Que lindo Júnior Vamos falar então Como é que descobre vocês Onde é que encontra vocês E aí o Fael tem que falar aí Desse velório aí Para a gente cantar E encerrar O nosso PHN Eu vou com o Fael primeiro então Enquanto vocês combinem aí Vamos lá Fael Então que história é essa Primeiro de velório Que eu não Então Para quem ficou curioso aí Quem não sabe Começou a acompanhar a gente agora O Júnior Eles também tem um velório E eu vou apresentar aqui agora O velório é esse aqui Eles também tem um velório Eles produzem as velas lá E produziram especialmente aqui para a gente As velas do PHN É presente para a gente aqui do programa Olha que legal E aí como é que é esse negócio de vela Como é que vocês fazem essas velas E qual que é o propósito das velas As velas surgiram né No coração do Júnior Por uma necessidade da comunidade financeira Né E o senhor Ele sentiu Ele fala que ele ouviu a voz de Nossa Senhora Nossa Senhora dizendo para ele Faça velas E aí ele fez Né Ele falou para mim Vamos fazer vela a princípio Você aprendeu a fazer vela então Sim Nós aprendemos a fazer vela Não é comprado Não é comprado não gente É feito por eles mesmo As primeiras As primeiras Ficou horríveis Não deu certo Ficou horrível Sucesso Ficou vela de velório mesmo Até de velório mesmo Ficou muito feio Mas daí né Deus proporcionou a graça Da gente poder Aperfeiçoar o nosso trabalho E tá aí né Trouxemos um presentinho aí Para vocês Fala Júlia É vamos falar o endereço agora Onde é que encontra vocês Tem também nas redes sociais Tem Tem sim As redes sociais É comunidade Missão Pentecostes Então tem O canal No Youtube Tem Instagram Tem Facebook Né Missão Pentecostes Qualquer pessoa pode nos achar Lá tem o endereço da comunidade Que é em Taubaté Né Quem quiser ir lá conhecer Fique à vontade Serão muito bem vindos É Rua Tubarão É facinho de decorar Tubarão É só Rua Tubarão Número 74 Número 74 É Jardim Santa Catarina Maravilha Vamos encerrar então O nosso PHN de hoje Ele que era gago Ele que venceu as drogas Venceu também A sua história familiar E hoje tá aqui Testemunhando Júnior Corradini Com a sua esposa Aline Tem o Gabriel Tem também A Giovanna Mirian E a Ana Vitória já Ana Vitória Olha que beleza Tá aí Uma família linda Consagrada a Deus Missão Pentecostes Obrigado meus irmãos do Ministério Vamos encerrando Cantando essa Já que a gente fala do Espírito Santo Vamos ficar em pé E vamos clamar sobre nós Sobre a sua vida também Esse fogo de Deus Que de fato flua na sua vida O Espírito Santo Juntos assim ó Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Hoje eu posso ser um novo homem Vai Hoje eu posso ser um novo homem Pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser um novo homem Pelo teu poder Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder Renascer Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play